Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Ellen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu trato de vídeos relacionados à química, mas com foco em concurseiros. Ou seja, se você vai prestar um concurso público que cai química, então, ó, assina o meu canal, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma aplicação sobre aquele conceito do vídeo passado que eu publiquei. Lembra? Eu expliquei pra você o que é óxido. Então, no vídeo de hoje, nós vamos para uma aplicação com exemplos de óxido. Roda a vinheta! Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito questionadora. Muito questionadora. Eu questiono tudo, 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 tudo. E uma das coisas que mais me intriga com relação a óxido, a definição de óxido, é se a água é um óxido. Então, pesquisando, né, quando eu decidi cursar química na faculdade, eu fui atrás e percebi que os professores não ensinam o que eu vou ensinar pra você hoje. Que é o seguinte, quando se aprende função inorgânica, ou seja, as diferentes funções inorgânicas, geralmente no livro a gente vê assim. Vou ler duas definições pra você sobre a função inorgânica. Função inorgânica. Os compostos estudados pela química inorgânica são divididos em funções, a saber, ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos e carbetos. Agora, de um outro livro. Vamos ver como que ele define função inorgânica. As principais funções inorgânicas que iremos estudar são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E então, gente, charadinha. Onde está o erro? O erro é justamente definir ácido, base, sal, óxido. Em compartimentos como se fossem separados um do outro. E aí, quando a gente vem questionar o aluno com relação a água e um óxido, ele fica com dúvida. Não é pra menos, não é? Quando, na verdade, a gente só separa essas definições, ácido, base, sal e óxido, pra tentar entender melhor as moléculas que estão presentes no nosso universo. Mas, uma função não precisa excluir a outra, necessariamente. Por exemplo, a água. A água tem o oxigênio, como eu expliquei pra vocês, que é o elemento necessário pra ser um óxido, né? Tem que ter o oxigênio. E tem o H, que é um elemento menos eletronegativo que o óxido. Qual é a confusão disso? É porque daí os alunos começam a se questionar. Será que a água é um óxido ou é um ácido? Porque, quando a gente aprende sobre ácidos e bases, a água, às vezes, pode se comportar como um ácido ou como uma base. Então, qual é o tchan da questão? O que vocês precisam entender? Que determinada substância é um óxido, ou é um sal, ou é um ácido, ou é uma base, dependente daquilo que ela interage. Vou dar um outro exemplo pra você. O óxido de cálcio. Se você for ver, o óxido de cálcio pode ser definido como um sal, não é? Ele tem um caráter iônico muito intenso. Então, ele pode ser definido como um sal. Mas aí vem. O óxido de cálcio não é um óxido? Porque tem o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e o cálcio, que é um elemento menos eletronegativo que o oxigênio. Ou seja, o óxido de cálcio é um óxido. Mas também é um sal. E aí o aluno pira. Porque na hora que se ensina, normalmente, o que são as funções inorgânicas, não se ensina pro aluno que sal, ácido, base, óxido, são nomes que a gente dá, são definições que a gente elabora pra tentar entender melhor o caráter das substâncias no nosso universo. Mas não são excludentes. Então, uma molécula pode se comportar como um sal ou como um óxido, dependendo daquilo com que ela reage. Então, tenha sempre em mente, quando você define o que é um óxido, de você pensar na substância que ela está interagindo. Pensa que o óxido, ele tem essa definição, né, de que são substâncias binárias, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ligado a um outro elemento menos eletronegativo, mas nada impede de um óxido também ser um ácido. Ou de um óxido também ser uma base, como no caso a água, certo? Então, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei pra mim. Então, agora eu quero saber, deixa aqui nos comentários, como que te ensinaram o que são funções inorgânicas, e especificamente óxidos, o que você lembra? E eu quero muito saber. Te ensinaram isso? Que ácido pode ser óxido e ao mesmo tempo base? Então, vou ficando por aqui. Me despeço de você. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.